Fala galera, tudo certo? Estamos aí em Guaíra hoje Participando do desafio XCO estações Organizado pela prefeitura de Guaíra E a Guaíra Race Team Os nossos amigos Tetyan e Johnny O evento já está Na sua parte final Premiação da galera Mas foi um evento muito bacana Daqui a pouco vamos conversar com o Johnny Sobre a expectativa De como foi o evento Se atendeu a ele E é isso aí, confere aí no vídeo como foi A galera Teve categoria iniciante, intermediária Valeu! Três, dois, um! Basta eu ser alguém aqui? Sim! Quê que tean aqui pra ele? Sim! Música 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 Isso aí galera, evento terminado, estamos aqui com o Johnny, um dos organizadores que puxou a frente do evento, Johnny, a XCO 4 Citações, iniciativa juntar a galera, se divertir no fim de semana. Música 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 Para conhecer como é que funciona o XCO, tem a categoria iniciante, que a pista é moldada para quem realmente nunca andou. Hoje nós tivemos aí mais de 15 pessoas iniciantes e todos andando. Infelizmente tivemos um acidente, mas já está resolvido. Mas essa é a questão também até do esporte, né? Pode acontecer, todo mundo está sujeito a acidentes, né? A sorte que não foi nada tão grave, né? Não, não, foi só um tombo que ele não fez reconhecimento, até sugiro que todos façam reconhecimento. E tem intermediário, para quem não está muito ainda avançado, 96 voltas, tem intermediário que é 90% da pista. Na última etapa vai ter intermediário com 100% da pista. E a iniciante, no decorrer do campeonato, eu vou dificultando um pouco cada volta. Entendeu? Tipo, hoje estava com 2km, nível bem fácil. E na próxima que vai ter em julho, vai ser às vezes 4 voltas, só que eu vou aumentar um pouquinho o percurso. Nada de grande coisa. Então quem não correu a primeira, pode vir correr a segunda, tranquilo, que vai conseguir fluir legal. Legal que serão 4 etapas, né? Uma em cada estação. Para a galera que veio aí hoje, né? Semana que vem o Campeonato Paranaense aqui nos Marinas. Exatamente. Semana que vem tem o Campeonato Paranaense aí para os melhores do Paraná. A galera aí vem forte. Para o pessoal que quiser vir acompanhar, prestigiar o evento sempre, Marinas é um local aberto. Então, livre de qualquer pagamento, né? Exatamente. Vários quiostos aí para a galera que quiser almoçar aí depois. E sem falar que é um lugar sensacional aí para pedalar também, né? Exatamente. Parabéns aí pelo evento. Valeu, meu rei. Tamo junto aí. Valeu? Valeu. É isso aí galera. Curta aí, compartilha aí com a galera e quem quiser vir participar. Julho, próximo etapa aí. Valeu! Tchau.